Fala rapaziada, beleza? Ufa e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um videozinho de Pokémon GO, né? Já que ontem não tivemos episódio, hoje vamos ter dois episódios Então se você perdeu o primeiro episódio de hoje, a gente achou meio que alguns hackers no meio da rua aí Então vê que saiu uma hora da tarde aí, beleza? Então vê aí no canal, vou deixar o link na descrição pra vocês verem E é isso aí, beleza? Bom, eu tô aqui com um... opa, aqui não Ah, aqui, beleza Vai, cai a Wi-Fi Beleza, vocês tão vendo que tá com um Luri em dois Pokestops aqui, né, meu? Então eu vou ali, ver o que eu consigo achar, né? O Luri que tá chovendo, velho, tá chovendo, tá chovendo E é isso aí, né? Tem um Hatgate aqui perto Então eu vou ali na beira do lado, ver o que eu consigo achar E hoje eu vou sair de rolê, mano Com o carro tentando achar alguns Pokémons pela cidade Então, meu, se você gosta de Pokémon GO e quer mais aqui no canal Já deixa aquele likezão maroto aí embaixo E vamos pro vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Deixa aquele like, passa no vídeo que saiu uma e meia E é nóis, um beijão e tamo junto, viu? Bom, galera, o Luri acabou já, né? Como vocês tão vendo aqui, ó O Luri já acabou E, meu, eu passei mal, velho Tipo, passei mal do nada, velho Passei mal, tipo, eu tava andando e passei mal Eu tô doente também, né? Por isso que eu não posso sair sem blusa e tudo mais Tá, vamos rodar aqui esse Pokéstop Vai Ai, mano, uma Pokébola Só porque eu preciso de mais Pokébola, mano Que droga Tá, eu vou ali nos barulhinhos, ó Ver se eu consigo lá, mano Mano, eu quase desmaiei Eu sentei aqui pra não desmaiar, velho Tá complicado essa vida Mas eu vou ali em cima, então Ver se tem alguma coisa boa E eu já volto, galerinha Meu, andando aqui É, mó perigoso, tá ligado? Não sei lá, mano Eu já fui saltado várias vezes aqui nessa região, tá ligado? Ó Polícia passando Sei lá, eu acho meio perigoso Eu vou aí, que medo de ficar, mano Deixa eu ver isso aqui É isso que eu moro aqui, tá ligado? Mas tudo bem Eu vou ali, então, agora Ali na esquina, já Será que tem bastante gente lá? Não sei Obrigado, tô passando mal Foda É isso aí, eu vou lá agora Ali na esquina da estrada Meus ovos Não, não vai dar nada Não vai dar nada Mas ainda bem que eu peguei bastante Mad Carp Ele, peguei uns 5 Mad Carp Ele E peguei uns Low Pokes, ó De resto eu peguei É bosta, né? E um Psyra, também Legal É isso aí Eu vou ali agora Opa, um Psyra aí Um Psyra aí Olha lá, Psyra Apareça, Psyra Cadê esse maldito? Nossa, é P10, mano Ah, eu ainda erro o Psyra aí Eu errei outro Eu errei outro Meu Deus Eu usei quatro Pokébolas Eu usei quatro Pokébolas Pra pegar uma bosta de CP de 10 Agora eu tenho uma Pokébola Lindo, ofo, lindo Eu odeio ficar ali no Pokébola mesmo Ah, mano Tenho três Pokébolas só Nossa, que ódio de mim Nossa, que ódio Que ódio Que ódio Ah, beleza Vamos ver no Pokébola E naquela região ali No Pokébola Não precisa fazer nada Eu acho que não vão bem Se eles desceram ali Então eu vou em casa Tomar um golo de água Porque eu tô bastante mal, velho E eu ponho Um Psyra Vamos ver, vamos ver Vamo lá Um Dois Três Gotcha Boa Pegamos um de Psyra Uhul Psyra Beleza, boa Ótimo Show Show Mais um Psyra pra gente, né É, o Psyra eu tô usando Mas pra evoluir, mano Não tô usando o Psyra De um Pokémon principal, não Que Perigo não é tão bom, não Mas isso aí Eu vou de casa agora Tomar um golo de água Espero que eles liguem um pouco O Stop, aí o Lurian E se eu não ligar também A gente fica aí pegando Pokébola Porque eu tenho que pegar Bastante Pokébola agora, velho Bastante Porque eu tô, mano Com cinco Pokébolas Nossa, que eu tô horrível Pensa aí Eu queria ter um incenso, mano Queria ter um incenso Que triste Triste essa vida Triste pra caramba Tá, beleza Eu tô chegando aqui agora em casa Não tem quase nada aqui perto Beleza É Vai chegar Mas já eu volto E vejo Nossa, tá um frio Caramba, meu Deus Galera Olha o que eu achei aqui Andratini Vai Vai Ai, errei Ai, errei de novo Vai, vai, vai Um Dois Três Peguei Boa Boa, 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 boa Mais um Dratini, velho Só hoje foram três Dratini, velho Ótimo Ótimo Agora eu tenho duas Pokébolas Só Vamos brincar, né Seu vidro Tá, vamos brincar Vai pegar um Dratini, pelo menos Pegar um Dratini Bom, galera Os inscritos acabaram de colocar aqui Outro Luria Como vocês estão vendo E, meu Eu acabei de pegar uma Ive E agora eu consigo evoluir a minha Ive Só que, meu Ela não tá tão forte, a minha Ive Eu tenho 24 doces de Ive Ah, mano Eu não vou evoluir agora, não Eu quero esperar pra pegar uma Ive de CP mais alto Tá ligado Deixa eu ver os meus ovos É, não tá nada Concluído É Show Então eu vou esperar Ela pegar uma Ive um pouco mais Mais forte, eu acho Aí eu vejo o que eu vou fazer Eu vou ficar aqui um pouco no Pokéstop, velho Vou pôr, spawnar alguma coisa Nossa, spawnar Então Aqui Beleza, vamos execute 46 Beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver 1 2 3 Boa Boa, 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 boa Pegamos Minha câmera vai acabar a bateria, galera Vai acabar a bateria da câmera Que droga, velho Beleza, pegamos o Execute aqui Beleza Ótimo Óptimo Vamos rodar aqui o nosso Pokéstop Pokébolas Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo 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 Vai evoluir a minha Ive Porque mano, eu quero ver Quero ver o que vai dar Evolve Yes Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver O que vai dar Vai, 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 vai Antes que a bateria acabe 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 Vai, 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 vai Joltun Um Legal até Legal Legal até Legal, 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 legal Gostei Gostei Montinha na Pokédex Beleza Um Joltun Que legal É, veio com CP horrível, né Mas tudo bem Ó, um Krab Um Krab CP 10 Vamos ver se eu consigo pegar Vamos lá Um Dois Três Gotcha Boa, galerinha Boa, boa Mano, eu tô aqui só com duas Pokébolas agora, velho Ó lá Nossa Falta bem pouco pra mim evoluir, mano Pra mim passar de leve O que eu vou fazer então, velho Eu vou fazer umas merda aqui, velho Vou fazer umas merda aqui Deixa eu ver Não tem que precisar de bastante Candy Vou pegar Pokémon que não precisa de tanto É Candy Pra Coisar, mano Pra evoluir Vamos ver o Odd Deixa eu ver Não precisa Zubloat também não Não dá Não pide a espada, né Ah, eu vou evoluir Só pra pegar leve, vai Só pra pegar leve Só pra pegar XP, na verdade Nossa Deve ter colocado o Luke Egg, né mano Nossa, mostrei Vai, vai, vai Pronto Vai ficar um pedioto horrível Beleza Mais 500 de XP, tá Agora eu vou pegar mais coisa E ver se eu consigo evoluir O que eu vou conseguir evoluir aqui Não Widow Também não consigo Pede Pede eu consigo, hein Pede eu consigo O que eu vou fazer Nossa, deixa eu pegar esse Pokéstop aqui Nossa, só veio uma Pokéball Só porque eu preciso de um monte Só porque eu preciso de um monte E veio pouco Tá, faltam poucas O que eu vou fazer? Eu venho aqui Eu vou ativar esse Luke Egg Beleza Vou vir aqui em Pokémon E vou evoluir alguns Vou evoluir alguns Pokémons Aqui eu vou ouvir essa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, PJ Tchau, PJ Tchau, PJ Horrível Mas beleza Tá, agora eu não posso mais evoluir Pede isso Aqui também não Cuega, posso? Não Caraca, será que eu não posso evoluir mais nenhum? Que droga É, eu acho que não Vou pôr um Parasect Um Parasect Beleza Que level, que level, que level Que level 260 Beleza Vai, vai, vai Um Dois Três Guatia Boa Mais um Parasect pra nós, velho Boa, boa, boa Ótimo Ótimo Faltam bem pouco Faltam bem pouco Faltam 700 pra mim evoluir, mano Bom, galera Eu tava sem Pokébola Mas agora eu tô com Tô com Tô com Tô com Tô com Vamos lá Vamos ver se eu consigo pegar esse metapode Vai Um Ah, mano Eu tô sem Pokébola Nossa, tô com quatro Pokébolas só Vai, vai Entra, maldito Um Ah Ah, mentira Mentira que eu não vou conseguir Dá, dá o docinho Vai Dá o docinho Dá o docinho Ah, mãe Gastei duas Pokébolas Quase sem nenhuma, mano Uma Desisto de você Desisto de você Vou pegar esse Slowbro Aqui que é melhor Vou dar uma Raspberry pra ela Pra ele Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Dois Três Foi Ficou 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 Boa 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 Beleza Peguei 200 XP Beleza Beleza Volta quanto Ah, volta um Volta pouco Volta muito pouco Vamos ver se eu consigo pegar ele Vamos ver se eu consigo pegar ele Pum Ah, mano Ah, mano Eu tô com uma Pokébolinha só, véi Ah, mano Ah, mano Não entra Entra, por favor Não me adivide de nada Eu desisto ganhar Vivo Não quero brincar, não Tô sem Pokébola Ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu tenho um Caturpee ali agora Ah, mano Não quero mais brincar também não Agora eu vou upar, galera Vamo lá Vamo lá Vamo abrir o Pokéstop Vamo lá Vai dar 100 XP E a gente vai upar o level 10 Boa Quero ver o que eu vou ganhar agora no level 10, tá ligado? Espero que eu ganhe algumas Pokébolas, mano Tipo, e incenso, sei lá, tá ligado? Coisa boa aqui, mano Tá foda, mano Tá foda Tem que colocar creme Olha, leva a dança Leva a dança Vamo ver Eu ganhei Ganhei um incenso Nossa senhora Vamo ver aqui Eu ganhei um incenso 20 poucas Pokébolas Um Lure Raspberry Very boa Ganhei muita coisa Boa Boa, boa, boa Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio de hoje Se você gostou, já sabe Deixe aquele like O favorito aí embaixo Que é muito pra gente pro vídeo E aí pro canal Amanhã, meio de e-mail Vamo ser mais um episódio de Pokémon GO Vou gravar daqui a pouco E é isso aí, galera Um beijo pra vocês, meus amores E tamo novo No final de tudo Eu machuco a mão Jogando Pokémon GO Tá dando demais Desisto de minha vida Tchau